E agora com ele, Micael Melo, que o assunto neste momento que a gente conversa com o Micael é saúde. Santa Catarina ultrapassou uma triste marca, né Micael? 150 mortes por dengue só neste ano. E infelizmente temos novos óbitos registrados aqui na nossa região. Bom dia pra você. Sabrina, bom dia pra você, bom dia pra todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o Balanço Geral nessa quinta-feira. Sabrina, um dado muito triste que a gente traz são essas duas mortes de cidades muito próximas aqui de Joinville. Uma dessas mortes é o segundo óbito registrado por dengue em Itapuá. E também tem um outro caso aqui do nosso lado, em Araquari. O que chama atenção nesse caso de Araquari, Sabrina, a vítima ali de 57 anos, esse homem que acabou morrendo ali no bairro Itapocu, ele não tinha nenhuma comorbidade. Ele morreu por causa da dengue e não tinha nenhum outro problema de saúde. Como você bem colocou pra gente, o Estado já passa de 150 mortes só neste ano. Fora todas as outras que estão em investigação. O número de casos também chama muita atenção, Sabrina. Mais de 240 mil. É uma porcentagem ali superior a 200% em relação ao ano passado. Um número muito chamativo mesmo. Vou aproveitar esse momento que eu tô falando de mortes, tô falando de casos de dengue. E aí o que que vem? Vem a vacina contra a dengue, que muita gente não tá procurando. A gente tem esses dados específicos aqui da região norte e nordeste de Santa Catarina que são extremamente preocupantes. A expectativa ali de imunização, Sabrina, é superior a 70 mil doses. Mais de 77 mil doses chegaram aqui na nossa região. E nem 40% foi aplicada ainda. Tá numa faixa ali de 33%. Relembrando, o público-alvo da vacina contra a dengue são crianças e adolescentes de 10 até 14 anos. Aproveito pra fazer esse apelo pra você que tá nos acompanhando. Você que tem algum filho dentro dessa faixa etária, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Aqui em Joinville, basicamente todos os postos, são apenas três exceções que não estão aplicando o imunizante contra a dengue. Garanta que tem algum posto de saúde pertinho da sua casa. Aproveita o tempinho, não precisa fazer agendamento. Basta chegar meia hora antes do fechamento dessa unidade que você vai conseguir que o seu filho seja imunizado. É muito importante nesse momento, Sabrina, com tantas mortes que a gente vem acompanhando. E isso vai continuar por um bom tempo, pelo menos. Agora eu volto ao estúdio com você. Verdade, porque vem o friozinho, mas daqui a pouco esquenta novamente e o mosquito vai estar por aí pedindo esse cuidado, essa cautela. Então a vacina é uma forma assim de blindar. Mikael, obrigada também pelas informações.